Essa semana a gente está falando sobre quebras de demandas, né? A gente já falou, já traçou alguns perfis aqui, ontem a gente respondeu pergunta e aí separando aqui, a Bandinha separou um tópico muito especial que são problemas que aparecem, pequenos express que aparecem no dia a dia, né? Que é um sinônimo de demandas, né? Por exemplo, perder algo, ficar procurando por muito tempo e no fim não achar lugar nenhum. Isso é um sinônimo que a pessoa está sendo vítima de demandas, né? Também, também. É, pequenos acidentes... Nesse caso, as demandas desse caso, tem que ficar um pouco atento, né? Porque no caso são pessoas próximas. De repente pessoas que estão aí sorrindo por você, torcendo por tudo, mas no fundo não está torcendo por nada. Então nesse caso tem que tomar muito cuidado, porque são de pessoas próximas. Tem outros exemplos aqui que a Bandinha separou que eu acho, trouxe até pertinente fazer um outro vídeo falando sobre isso. Situações do dia a dia que a gente... que nos irrita, né? Por exemplo, de repente a gente perde um ônibus, quebra um copo, quebra um espelho, bate um dedo, machuca do nada, né? Tudo isso já é... A demanda, alguma coisa que... Porém em carga lenta, né? Em dosagem lenta. Então é bom que... São tudo... A espiritualidade, na verdade, são mirongas. Então a gente que está antenada com o mundo espiritual, que está buscando, vocês começam a ter sinais. Então começar a ficar atento com os sinais. Porque tem muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que ignoram os sinais espirituais. E os pequenos sinais, eles podem te prevenir de coisas assim horríveis no futuro. Porque são coisinhas... O nervosismo, a irritação... Opa, isso não é normal. Então já começa se cuidando, para não vir agravar coisas mais desastrosas, né? Mais destruidoras, né? Então a gente está chamando a atenção disso, para vocês perceberem que de repente você... Nada dá certo, porque às vezes você está sendo vítima de algum tipo de demanda. E para você que está sendo algum tipo de demanda, ou quer ter uma organização na sua vida, a bandinha realiza no próximo dia 23, o Ritual da Vitória sobre a força do nosso Pai Ogum, né? E será um grande prazer estarmos novamente todos reunidos. Se meu Pai Ogum Vencedor de demanda Quando chega no reino É para saudar Filho de um pão E é um ritual chamado mesmo, todos esses tempos, desses 28 anos, de Ritual da Vitória. Por quê? Ogum, ele que dá o caminho, Ele que dá força, Ele que traz a transformação, Ele que renova aí os caminhos de todos nós com muita força. Então eu estou passando, filhotes, para convidar vocês para participar dessa continuação de rituais, mas agora com o Orixá chamado o Grande Guerreiro, que é o Ogum. Onde a força dos Atabaques vai ser bem maiores, né? Onde a energia em si do dia desse ritual são de forças mais movimentadas, que é uma mistura de Exu com Ogum e dá aquela energia toda, que ajuda, na verdade, a ter essa explosão, né? Esse bloqueio geral de uma abertura. Porque para o Ogum, vocês podem pedir tudo o que quiser. O Ogum, ele é caminho, ele é vida, ele é vitória, ele caça, ele transmuta, ele dá essa abertura e o melhor de tudo, que ele junta, automaticamente junto com o Exu, porque essas duas energias sempre vão estar juntas, quebra demanda, desbloqueia caminho, tira determinadas dificuldades que muitas vezes com banho ou com a vela, infelizmente, não se pode retirar. Mas, com essas forças todas, né? Dessa energia que esse Orixá traz, transmuta, né? Faz expurgar tudo isso, trazendo aí para o nosso mundo um dia a dia. Então, filhotes, Ogum, ele é o caminho. Então, vocês que estão perdidos, né? Frisa novamente drogas, bebida, turbulências espirituais, macumbaria, pessoas que têm mebas, aquelas dificuldades todas de entender o porquê que a vida está andando em círculo. Ogum, ele é o dirigente, ele traz essa força para ajudar a romper, tirar, né? Todas essas energias negativas. Ogum, ele é o dono do caminho. Então, tudo que você tiver que pedir, vício, droga, bebidas, dificuldade em geral na tua vida, esse Orixá, ele atrai, né? Ele tem a junção de poder ajudar e de fazer a grande diferença e acontecer. Na verdade, ele vai facilitar os caminhos. Ogunhê, meu pai, a proteção, a vida, né? Porque Ogum, ele traz o escudo, né? Daquele, do bate e volta. Então, na Umbanda também, todo o assentamento, toda uma força de Ogum, ela é muito válida, porque ele é o senhor das quebras da demanda. E Ogum, ele tem uma espada, aonde ele é 8,80, não tem meio termo. Pedindo para esse Orixá com fé, vocês podem ter certeza que o direcionamento, ele é um, ele é exclusivo, ele é numa reta só para o alcance do sucesso, para o alcance daquele pedido, né? Naquele momento de tanta necessidade. Nesse ritual, vocês vão observar que a data dele, vou comemorar na data certa, né? No dia 23 de abril, na lua crescente, né? Para não ter, assim, para não ter desvio nenhum, para ter todo esse movimento, tá? Então, vai ser, literalmente, no dia dele, comemorado numa maravilhosa lua crescente. O que eu vou precisar muito? O negativo, tudo que não presta, tudo que escreva a lápis desta vez, procura não escrever com lápis fraco, pegar um lápis bem forte, tá? Escreve a lápis, tudo que vocês não querem, do outro lado, escreve o que vocês querem, vai ter a fogueira, vai ter a queima, né? De tudo que não presta, mas das cargas negativas, tá? Então, Ogum, ele traz essa força de desbloquear caminho, de queimar essas maldições todas. Então, vai ter a fogueira, aonde vai ser queimado tudo que não presta, tudo que eu não quero para a minha vida. Meu pai, Ogum, vencedor de demanda, quando chega no reino, é para saudar, filho de um panda. eu só tô te preocupa, eu só tenho, eu só tenho, eu só tenho, Obrigado.